Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Xavier e a partir deste momento eu peço licença para entrar na sua casa com o programa Cidade Livre aqui pelo canal MPN Por Eximinar, canal 4. E hoje é um dia muito especial. Você já agradeceu ao Pai Celestial pelas bênçãos da sua vida, da sua família, do seu trabalho, enfim, por todas as coisas que tem recebido aí do Criador. Pois é, hoje é 7 de janeiro, dia da liberdade de culto e esses são os nossos destaques. Brigadista realiza um treinamento de combate a incêndio. Polícia Civil faz balanço das ocorrências em Orochiminar se destaca no combate à criminalidade. PM faz apreensão de drogas no São José e acusados são conduzidos à delegacia. Homem é detido na feira do produtor após agredir uma mulher. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora aqui no Cidade Livre. O Centro Educacional Tia Ciclé está com matrículas abertas do ano de 2020. Educação infantil e ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Centro Educacional Tia Ciclé atravessa Carlos Maria Teixeira, 553 Centro, início das aulas, dia 3 de fevereiro. Estamos na época do inverno, por isso é importante prevenir doenças respiratórias em cães e gatos. Ao sinal de secreção ocular, nasal ou tosse, procure um médico veterinário. Na Clean Lab Vete, você encontra produtos de pet shop, ração, acessórios, medicamentos e muito mais. Clean Lab Vete atravessa Carlos Maria Teixeira, 551 Centro. A maior variedade de acessórios para celular está em Cleober Celulares e Assistência Técnica. O Cleober resolve o seu problema em dois endereços. A Brigada de Incêndio do município recebeu, em doação, um caminhão de combate a incêndio. E, na tarde desta segunda-feira, realizaram um treinamento onde o carro foi usado. Os brigadistas realizaram uma simulação de incêndio. Vamos acompanhar. Estamos de parabéns aí o Corpo de Bombeiros, os brigadistas da cidade de Oriximiná, que estão cada vez mais preparados para ocorrências de grande relevância no município e também na região. A polícia militar de Oriximiná apreendeu drogas no bairro São José Operário, mais precisamente na Orla do Iripixi e também no bairro. Mano Almeida traz mais informações. Meus amigos, o crime não compensa. O resultado é você parar atrás das grades. Você que usa drogas, você traficante, vai parar atrás das grades. Isso quando muitas vezes não acaba morrendo pelo próprio crime. E daqui a pouco, você vai ver. Polícia Civil faz balanço das operações de 2019 e Oriximiná tem destaque no combate à criminalidade. É daqui a pouco. Polícia Civil faz balanço das operações em 2019. Oriximiná ganha destaque no combate à criminalidade e, segundo o delegado Fonseca, mesmo com o efetivo reduzido, o combate ao crime tem sido eficaz. Mano Almeida traz as informações. Tá aí. O efetivo da polícia, mesmo reduzido, consegue combater a criminalidade e o Oriximiná e ganha destaque. Parabéns ao delegado Fonseca e a todos os servidores aí da Polícia Civil no município. E daqui a pouco, homem é preso na feira do produtor após agredir sua mulher. Na manhã desta terça-feira, a polícia militar prendeu um cidadão de nome Valdemir de Oliveira Pantoja na feira do produtor após ele ter agredido a sua mulher. Enquadrado na lei Maria da Penha, ele foi conduzido à delegacia. Vamos acompanhar. Esse é o cidadão, né? Cidadão que se diz cidadão de bem, mas comete crime, batendo na sua própria mulher. Cria vergonha na cara. Você, a sua mulher, não é objeto para ser espancada, maltratada ou agredida. Toma muito cuidado. Lei Maria da Penha está aí para proteger as mulheres. E agora você, mulher, valorize-se. Vá para a escola, trabalhe, cuide dos seus filhos. Mas nunca deixe que um homem humilhe você por simplesmente ser mulher. E o programa termina por aqui. Nós prometemos voltar amanhã neste mesmo horário e aqui neste mesmo canal. Também estaremos nas nossas redes sociais. Aguardo você lá.